Deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Oh, 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 deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Toda realeza, beleza, mãe da natureza Corpo astral, um jeito normal Que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Oh, 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 ju-bi-ju-ju Ju-bi-ju-bi-down, ju-bi-ju-bi-down, ju-bi-ju-bi-down